Um novo Crocs que tá deixando todo mundo doido, sem saber se isso é bonito, se isso é feio, pra que que serve, quem vai usar. Quando ele foi lançado, nesse desfile da Balenciaga que a gente vai ver hoje aqui no Descomplicando a Moda, o seu canal. Bora descomplicar? Lançamento de acessórios. Muitos acessórios lançados. Em abril a gente assistiu ao Gutiária, o desfile em que Alessandro Michele trouxe pra Passarela muitas intervenções, como ele disse, hackeou a Balenciaga. A Balenciaga, uma marca do grupo Kering, Guti, uma marca do grupo Kering, duas queridinhas de Millennials, Gen Z, tudo mais. E agora chegou a vez de Demina Vassalha, o estilista diretor criativo da Balenciaga, fazer a outra versão, o outro lado da moeda. Ou seja, fazer a Guti entrar na Passarela da Balenciaga e, de quebra, trazer novos modelos e também um acessório. Vamos assistir ao desfile? Vamos. Agora é o Demina que tá hackeando, então, né? É. Perfeito. Então, vamos lá. Balenciaga Clones Spring 22 Collection. De cara eu vou falar pra vocês, gente, isso é, presta bem atenção, isso é um desfile de primavera. Depois a gente comenta. Play. Nós vemos um mundo através de um filtro perfeito, inserado, lustroso, conformado, photoshopado, não deciframos mais. Entre o editado, alterado, genuíno e falsificado, tangível, conceitual, o factual e a ficção, o falso e a mentira perfeita, a tecnologia recria identidades alternativas em um mundo de clones digitais. E aí a gente começa o show com um cenário vazio, branco, preto, espaço. O espaço é onde entra esse primeiro modelo já denunciando a falta do rosto. A gente está trabalhando com a identidade. E aí a gente vê a quase uma musa do Demi na vassalha, que é a Elisa Douglas, uma artista que sempre abriu e fechou. Todos os rostos são da Elisa Douglas. A gente vê a bota pontuda, que é a longa silhueta. Esse, é tudo muito rápido, essa sacola aqui, parece uma sacola da Tesco, americana, mas é uma sacola balenciaga. Cores, esse floral que ele vai buscar lá no balenciaga original mesmo. Então a gente tem, tanto no amarelo quanto nessas cores florais, essa pitadinha de primavera. E a gente vai ver também em uma estampa branca. O Oversize, muito, muito trabalhado. Como a gente, como marca do Demna, esse rosa, que é outra estampa, a gente vê que ele pontuou com algumas estampas, sempre com o Oversize. O Oversize, no trench coat, nas botas. O hoodie agora, ele vem também com um chapéuzinho, né? Aquele, tem o nome. As bolsas, que é principalmente um item muito importante do mercado hoje em dia. Uma bolsa com uma abertura de Dr. Bag. Olha essa releitura de um trench coat de primavera estampado com um babadinho embaixo, que, assim, muito flerta, muito com o feminino que os asiáticos gostam. A bota, uma galocha nova da Crocs, que tanto serve ao homem quanto serve à mulher. O lenço, que é um item novo que entra, trazendo já... Qual era a marca queridinha que tinha lenço? A Gucci. Então, ele vai pegar isso da Gucci. O corte, a gente não pode deixar de olhar esse corte, que, afinal, é algo que a Maison Balenciaga sempre primou pelo corte. Aquele último look ali, aquela coisa bem easy wear, street wear. This is a Gucci bag. É a bolsa de desejo, que vai ser da estação. A gente comenta sobre ela. Mais uma roupa, que é esse conforto da casa para o supermercado, para qualquer hora. A volta da Cargo Pants. É um item muito especial e que eu acho que aqui no Brasil vai ser muito importante. Esse casaco que, gente, parece um roupão de banho. Mas que é a coisa mais confortável, aquela coisa que é de casa para a rua. Então, a gente vai... A gente que sempre leva para dentro de casa. Agora, eu acho que esse conforto da casa vai para a rua. Os hoodies, que é sempre uma coisa, uma tônica muito forte na Balenciaga, que vende horrores e que copia horrores. Essa ideia da calça arrastando pelo chão, que dá a ideia de conforto Simpsons. A família Simpsons vestindo Balenciaga. O jeans e bebê. Qual é a sigla da Balenciaga? Bebê. A logo? Bebê. E naquela bolsa que lembra a estampa da Gucci, ao invés de GG, o que aqui tem? Bebê. Eu acho que podiam muito bem fazer assim. GG, bebê. E aí estava valendo esse hacker aí. A gente olha as cores, tem um lenço, tem os Five Fingers, que foram lançados em outubro de 2020. Agora não estão dando muita importância, mas eles estão presentes aí nessa coleção. O Duffel, que é esse alcochoado, vem todo repensado. É ótimo, né? Porque preza conforto. Se vocês observarem o fato de todo mundo ter o mesmo rosto, que é o rosto da Douglas, faz com que você traga uma moda a gênero. Vermelho, que é um tom muito, muito usado no inverno, muito, muito usado em esqui, certamente vai ser um sucesso. E isso é uma coleção de primavera. Essa clutch, que eu acho que mais parece uma coisa, meio uma marmitinha, sei lá como é que é isso. Tem uns estojos que são assim para colocar game. Os acessórios, os acessórios sim aparecem, são muito pontuais. A coisa do trabalhado. Olha aí o drapeado. A gente não pode esquecer que essa é uma casa de alta costura, que tem uma tradição e que mostra, sim, nós temos cortes, nós sabemos cortar. E, por fim, esse vestido maravilhoso, nada inovador, mas muito bonito. Fechando o desfile, que o que fecha o desfile? A noiva. E qual a cor da noiva chinesa? Vermelho. Toda essa plateia, uma galera toda ensaiada, com o mesmo telefone, todo mundo de preto, tudo muito, o nome é clone, tudo muito igual, porém completamente diversificada, uma diversificação de etnias, de idades. É muito impressionante. Quando a gente dá close nessas fotos, a gente vê que tem muitos sapatos aí, tem sapatilha com a logo da Balenciaga, tem um sapato slipper masculino, belíssimo. Olha, aqui no canto tem uma bota, aquela bota de spandex, que alonga a silhueta, a cintura marcada, os ombros valorizados, em contraste, ou melhor, juntos com a proposta do oversized. Então, a cintura está no lugar, a gente não tem uma cintura deslocada, a cintura é no lugar. Quando é oversized, é oversized. Aí tudo fica muito grande, muito largo, muito over, ombros largos, mas fora isso, a gente tem, olha a silhueta definida. A gente tem uma silhueta muito bem definida, e, como falei antes, minimalismo, tudo se perde no espaço. Agora, vamos conversar. Uau, hein? Oi, oi, gente. Eu falei, soltei um uau aqui, que acho que você não ouviu, mas estava dizendo que super rápido o desfile. Muito rápido, muito rápido. É um pique assim? Isso é uma edição, óbvio. Muito rápido. Não, é tudo edição, tá? É tudo edição, porque ele chamou para ajudar um cara que é, assim, fora do comum, que é o... Deixa eu dar o nome dele. Quentin de Ronzie. Quentin de Ronzie, ele começa a trabalhar no Vimeo, ele começa a trabalhar já com essa série de misturar fotografia com 3D. Todo o trabalho dele tem pelo menos 10% de 3D. E ele, já desde o início, faz essa coisa meio caos urbano, ele é conhecido como ter a propriedade de trabalhar as cores tecnológicas, essa estrutura meio Matrix. É muito dele, ele trabalhou já para Nike, para fazer lançamento dessa coisa bem futurista. Você acabou de falar duas coisas que eu ia perguntar. Uma é esse lance do aspecto do Matrix, do Neo, daquele óculos, daquela imagem ali, e o lance do clone que você já falou ao longo do desfile todo, e que depois fez todo sentido para mim, porque eu vi que a plateia são também clones, todo mundo está muito certinho, aquela coisa simétrica, o movimento das pessoas, as pessoas com as pernas na mesma posição, todo mundo acompanha o desfile do mesmo jeito. Então, todo mundo clone, além do visual de clone dos modelos. Aí que está. O que é um clone? O clone precisa de um Matrix, precisa de uma matriz para ele ser copiado. E quem é a matriz desse clone? É justamente esse artista que ele, ela, a gênero, a Elisa Douglas, tem os dois nomes, inclusive, e a Elisa Douglas, desde que o Demna Vassalha entrou, desde o primeiro desfile dele, que foi outono de 2016, Elisa Douglas ou abriu ou fechou o desfile. Aí entra o trabalho desse, eu acho que deve ser Quentin de Ronsier, porque ele é um artista, ele é um diretor de arte francês, ele pegou o rosto de Elisa Douglas, pegou a primeira hora caminhando, fez com que todas as modelos caminhassem com o mesmo jeito da Elisa Douglas. E pintou o rosto dela em todas as modelos. Então, o design, a roupa que você está vendo, é verdadeira, mas o rosto não é. Daí entra o deepfake. Estava conversando com você mais cedo. O que é deepfake? É igual o negócio do... Explica aí o que é deepfake. Aquele aplicativo que a gente vê muito no Instagram, a gente vê os famosos usando, as pessoas usando que você pega um videoclip, coloca uma foto sua e seu rosto fica aplicado naquela imagem, naquele vídeo, fazendo os mesmos movimentos de rosto, de boca e tudo. Então, até mais fácil para ele que ele colocou o óculos, ele não precisa mapear os olhos, nem nada. Então, ele já fez um rosto plástico ali que ele pôde colar em todas as modelos na edição. Então, aí o óculos fez sentido. Quando a gente sabe disso, o óculos faz sentido. E faz sentido também o primeiro look que anula o importante da roupa. O rosto todo coberto. Exato. O importante é a roupa. E aí os 44 looks com o mesmo rosto. Mais ainda, o Vassalha falou que essa ideia de clone, o comentário dele para a WWD, foi que seria uma coisa meio denúncia, uma coisa meio manifesto, que ele coloca lá no início, que tudo é photoshopado, o que é real. Aquela coisa que a gente até posta muito. desejo, realidade, aquela coisa lá. Ele fala, ele quis questionar a uniformidade das trends, das tendências, e a diminuição da individualidade. E ele também quis questionar essa plasticidade de ver a vida por uma tela. da parte do Demna teve alguma referência? Ele se baseou em alguma coisa? Se inspirou em algo de arte? Teve alguma coisa assim? Ou foi do...? O espetáculo do show em si foi mesmo essa questão de game, de trabalhar com o Matrix, de trabalhar com essa coisa uniforme, a uniformidade dos filtros que a gente usa hoje, todo mundo com a mesma sobrancelha, todo mundo com o mesmo cílio, enfim, essas mesmas expressões faciais para comunicar uma imagem de estou bem nesse mundo que está mesmo tão distante. Em produto, ele conversou, a bolsa que está mais sendo divulgada é aquela que é uma tote bag, escrita This is not a Gucci bag, com a estampa da Gucci, que... Eu ia perguntar isso, porque você falou no meio do desfile que essa bolsa era uma peça-desejo, né? Eu ia perguntar quais eram as peças-desejo, mas você já disse que era essa. Tem mais alguma? Tem, tem mais, mas deixa eu falar dessa. Essa é uma edição limitada, chega às lojas em novembro e vendeu, acabou, e ela é inspirada na obra do René Magritte, um artista francês, uma obra de 1929, que era... Isso não é um cachinho. O René Magritte é do surrealismo e aí o surrealismo inspirou muito o início da arte contemporânea como um manifesto. E aí a gente vai ver uma estampa rosa que lembra muito algumas coisas do pop art pelas cores. O Andy Warhol, além daquelas caras todas, ele fez uma linha de flores muito bonita, que flerta muito com aquela estampa ali. E mais adiante, tem uma estampa branca com alguns pontinhos coloridos que vai flertar muito com o movimento também inicial da arte contemporânea, que era do Parmentier, se não me engano, e que vai inspirar o Damien Hirst também. Então, ela remete muito àquela linha de farmácia do Damien Hirst, que ele brinca com aquelas tarjas que faz um monte de bolinha colorida, que para cada... O que quer dizer? Bom, isso aí é a parte de arte que ele se inspirou. Peças de desejo que você está falando. Isso. É o que eu ia perguntar agora. Então, me conte as outras, além da bolsa. Além das bolsas. As bolsas, sim. Porque a gente tem de lembrar que as bolsas, os acessórios hoje representam, dentro da Valenciaga, só os sapatos são 30% das vendas da Valenciaga. Horrado, hein? Só os sapatos. Então, os acessórios são... É mais ainda. O que ele fez? Ele trouxe, de novidade, ele trouxe acessórios ligados à Gucci. Não foi o que a gente falou? O que vem ligado da Gucci? Cinto. Ao invés de ter o GG, tem o BB. Bolsa. E o lenço. O BB estava escrito até em algumas peças, né? Escrito BB mesmo, no peito. Sim, no hoodie. No hoodie. E aí, o lenço. Como assim? Como é que você sabe que o lenço vem da Gucci? Porque nada é feito ao acaso. Eles usam a mesma paleta de cores. E aí usa aquela faixa vermelha que a gente reconhece Gucci. Olha que sacada. Então, é um diálogo entre as duas marcas que cria desejo das duas marcas. De propriedade de um grupo só. Sim. Então, eu circulo a minha compra, o consumo e o desejo de consumo. Circula dentro de uma mesma companhia, de um mesmo grupo. Sim. Todo mundo ganha, todo mundo fica feliz. Os moletons e os hoodins, como sempre, são novidade. Assim, como sempre, são desejo. E a novidade é justamente os Simpsons vestidos de balenciaga. Ai, gente, muito fofo. Muito caixinha. de manifesto e de contestação. A gente tem ainda as camisetas e alguns moletons com escritos do tipo anuncia aqui, sem comentários, que são coisas que é muito a cara de influencer, né? Que dá a cara para o anúncio. Bem atual, é. É, se eu vou fazer uma selfie e eu estou colocando anuncia aqui, é porque aquela, de novo, voltando lá para o início da arte contemporânea, o Burren, Daniel Burren, artista francês contemporâneo, ele colocava, se não me engano ainda, viu? Ele colocava homem sanduíche para andar pelas ruas com arte. Então, eu carrego a... Está vazio, igual a gente vê em outdoor na rua, né? anuncia aqui, anuncia aqui. É, coloca o que você quiser aqui nesse espaço, né? É, porque essa é a comunicação e, hoje em dia, cada um de nós pode ser um outdoor, dependendo do número de seguidores. Então, acho que... Ação pura. É, eu acho que tem muito essa coisa da contestação. Agora, tem duas outras coisas que eu fiquei com isso na cabeça que eu queria perguntar. se tem alguma peça que remete ao passado da Balenciaga, a história da Balenciaga, que eu, batendo o olho, consigo visualizar isso. E a outra coisa que eu queria que você me distresse é que eu fiquei bem intrigado naqueles calçados dos dedinhos, aqueles sapatos. Eu fiquei durante muito tempo pensando, é, é uma meia, o que que é? Bom, então, começando o final. Aquele que parece uma meia é um Five Fingers da Vibran. Vibran é uma marca italiana. Eles lançaram uma colaboração ano passado que não deslanchou porque era muito esquisita. Quem calça acha que é uma delícia, que é confortável, mas dizem que é muito difícil de calçar e de retirar. o grande lançamento desse desfile, mas eu acho que, assim, ele quis bater essa continuidade. Que o Demna fala que a Balenciaga, hoje em dia, são poucas peças e que, muitas vezes repetidas, para você não ter uma coisa de sazonalidade, para você sempre poder querer adquirir. Ou seja, você vai colecionando as peças Demna Vassola para a Balenciaga e você vai aumentando o seu armário sem ter aquela sensação de descarte, não usar mais, agora eu preciso do novo. Então, acho que ele manteve essa e lançou a Crocs. A Crocs, que ele diz que tem tudo a ver com a Balenciaga, por causa da construção. A Balenciaga era considerada o... Perdão, vai se barrer aqui. A Balenciaga era considerada o arquiteto da moda. E ele diz que como um Crocs é feito de uma peça única de foam, daquele... Fuma, é, não sei traduzir. Fuma, isso, essa construção de uma coisa inteira feita é muito Balenciaga. Se esse não é, ele também diz que é o sapato mais confortável que existe. É igual a gente contou no vídeo que a gente fez, naquele falo das férias dele e que nas férias ele ficou só de Crocs e foi a melhor coisa da vida dele. E se você ainda não viu esse vídeo, o Yogi já viu, mas se você que está assistindo a gente ainda não viu, vale a pena, se você está ouvindo, corre lá no YouTube, já marca Demna Vassalha para Balenciaga, é assim, toda a história dele. O que acontece com esse Crocs? O Demna diz que é o sapato mais confortável que tem. Dentro de um salto, de um stiletto, que é o nome desse novo Crocs de salto alto, tem uma peça de metal que é o que suporta o peso para carregar um salto tão fino. antigamente os saltos eram mais grossos. Então, por isso, ele anula, a gente tem que lembrar que o Demna vem de uma escola de desconstrução. Então, ele tira tudo aquilo que reveste o salto e fica com o esqueleto, digamos assim, que é essa peça de metal. Ele faz essa peça de metal e aí ele constrói o Crocs stiletto. a outra Crocs que é lançada aí nesse desfile é a bota. A galocha na altura dos joelhos, mais ou menos, um pouco abaixo, que serve... Ah, isso é também importante quanto ao Crocs. A gente sabe que o Demna trabalha muito com essa coisa de agênero. O Crocs é totalmente unissex. Sim. então, a bota também serve para a chuva, que é algo que a gente vê bastante, ela serve para aquele tipo da coisa que você só enfia e sai. E eu lembro, todo mundo vai falar, poxa, mas isso... Eu lembro uma vez que uma pessoa me explicou que bota é muito bom para você ir para baile funk, para você ir andar em qualquer lugar, porque não entra a poeira no pé. Ah! Quando você falou do baile funk, eu fiquei pensando, meu Deus, qual é a praticidade? É, a praticidade de as pessoas pisam no pé, então... Mas, lógico, eu não estou falando para você ir para o baile funk de galocha, não é isso. Mas é que é uma superproteção, não é? A praticidade é a superproteção, porque a gente está saindo de uma pandemia, a gente ainda vai ter muito medo dessa coisa, o que tem na rua? O que vai para dentro de casa? E a gente não pode... É, o pé da gente vai catando tudo na rua, né? Toda sujeira, tudo. No mercado asiático, todo mercado asiático, eles não gostam de cadarço, eles não gostam de ter, tocar demais no sapato, sapato é uma coisa que enfia e sai, e fica na porta da casa. Então, eu acho que esse crocs, que também é um sapato oversized, que mais uma vez conversa ali com a ideia de conforto do Demna, que a gente viu os modelos bem oversized, eu acho que super vai de encontro a proposta dele e acho que vai ter uma excelente saída, tá? Eu acho que já está sendo com dois dias de desfile, ele já estava sendo assim muito bombardeado em todas as mídias digitais, em todos os canais de moda, de revistas oficiais e também de influencers e também de crítica. O que é isso? Isso é verdade, isso existe. Então, existe e eu acho que vai ser um sucesso, porque a gente não pode esquecer que a clientela da Valenciaga hoje é Millennials e Gen Z e essa galera quer conforto, praticidade, funcionalidade. Falando em funcionalidade, a gente vê lá os trench coats, que o Demna já vem trazendo bastante trench coat para a Valenciaga e eles continuam presentes, como uma coisa meio que protege de tudo, assim como aqueles blazers oversized. Eu gostei das golas com os travesseirinhos, aquilo ali hoje, imagina, no metrô, estou ali pegando o metrô, aproveito, já dou uma dormidinha aqui, está tudo certo? Está tudo certo? A gente vai pensar, para quem commute, que é aquela história de você pegar um ônibus, depois você pegar um trem ou vice-versa, que é muito comum nos grandes centros urbanos, o Demna pensa muito nessa coisa da pessoa que mora afastada e vai trabalhar na cidade. é a vida urbana com o caos urbano, a assimetria está presente nos vestidos, muito interessante isso, que a gente vê em tudo quanto é peça fluida, os vestidos fluidos, eles trazem uma certa assimetria. E aí entra o que você me perguntou, se a gente vê alguma coisa do Balenciaga até hoje. Do passado, é o que eu ia perguntar agora, de novo. a gente vê o corte, a modelagem, a capacidade de você fazer uma roupa que, se você pensar, ela se suporta, ela fica em pé por ela mesma. Uma roupa que tenha uma estrutura. Isso é uma roupa do Balenciaga. O Balenciaga, vale a pena a gente revelar o vídeo porque eu falei do Demna, que eu dei as características assim. Vou colocar o card dele aqui para as pessoas clicarem e poder ir direto. Aí vocês já clicam em coisa e tal. Quem tiver ouvindo a gente no Spotify, aí vai lá no YouTube. Agora, só para eu não perder, porque eu fiquei com isso na cabeça. mas a gente tem que combinar que a bota, que a galocha, cumpre o papel da praticidade e tudo, mas aquele five finger lá, não. Aquilo ali você não calça rápido e sai. Exato. Incrivelmente o oposto da bota. Eu fiquei assim abismado. É, e tanto é que assim, não decolou. Eu não sei se está... Dizem que para grip, para você ter aderência, então se você foi em algum lugar... Para caminhar deve ser maravilhoso, para correr, não sei, deve ser uma sensação boa, você ter o tato de todos os dedos no piso. Eu nunca usei um, então, mas imagino que sim. Eu tenho um amigo que tem um desses para correr, talvez não dessa mesma marca, mas ele tem um sapatinho que fica todos os dedos separados e ele usa para correr. Eu acho que isso pode ter surgido muito da... O Demna, ele trabalhou com o Martin Margiela e o Martin Margiela fez uma bota que ficou muito famosa nos anos 90, inspirada num sapato japonês e que realmente marcou a história da moda dos anos 90. E aí, ele pode... Aquela divisão, não é? Do dedo, do polegar. Ele pode ter querido ou lembrado, pode ter sido alguma coisa assim, mas não rolou. Não cumpriu a praticidade que ele está propondo. Vamos ver se agora acontece alguma coisa. Ele tem muito dessa coisa da desconstrução, que eu acredito que ele talvez já tivesse ao longo de toda a sua formação, porque ele fez a escola de Antuércio, e depois ele fez o Martin Margiela. Ele traz muito essa história da desconstrução. A assinatura mesmo dele é o easy wear, ou seja, essa coisa fácil de vestir. Então, a funcionalidade e a praticidade estão dentro desse estilo que a Karine Reutfeld, que era da... Que tem agora já há um tempo sua própria revista, ela foi da Vogue, francesa, ela intitulou como Cyber Gothic Style. Então, o estilo gótico cibernético, duas peças que chamaram muita atenção foram a calça cargo e a saia, jeans, cheia de argolas. argolas penduradas também, que a gente sempre lembra dessas pessoas que carregam coisas em mosquetão ou que querem colocar alguma... Enfim, prender chave, telefone, essas coisas com mosquetão, chamou muita atenção. Há muito tempo a gente não viu uma saia longa desse jeito para ser usada de forma também meio que casual. o que conversa com muita gente que não usa calça, né? Também eu achei um pouco... Como é que é aquele negócio quando o mercado pede? Demanda de mercado. Tá. Ele está vendo que o mercado pede isso agora. É, eu achei um pouco demanda de mercado. A calça cargo cheia de ajustes, o que eu achei sensacional, porque você pode ajustar, ela fica mais para cigarrete, ela vai ter uma certa serventinha, um certo horário, ela é mais larga, enfim. E o novo tênis que traz o número na frente, no bico ali na frente traz a numeração. Também achei do calçado. Então, é interessante porque se você em casa, sei lá, você tem um, seu parceiro, parceira tem outro, e aí você é de cara... Já sabe qual que é qual. É, eu achei uma daquelas sacações óbvias que ninguém faz. Alguma funcionalidade vai ter, é óbvio. Ou então... Além da estética. É, ou então é aquela coisa que não tem intenção nenhuma, é isso, é isso mesmo que se vê o que é e pronto. E pronto, acabou. que é ligado de novo à arte contemporânea. Agora você falou do oversize e é mato porque ele colocou calças ali que eu acho incrível as modelos desfilarem sem propensar nem nada, pisando na barra das calças. Você vê que tinha umas ali que pareciam muito confortáveis, fofinhas, felcudas e tudo, mas que a menina vinha caminhando e pisando, caminhando, pisando, caminhando, pisando. Eu acho que é bem conceitual como ele mesmo, essa proposta de conforto, que eu acho que quando o caminho e pisa ali a gente tem exatamente essa sensação. A gente sabe o que é. A ideia é sensorial porque a gente assistindo a gente sente isso. Está pisando na tecido, está pisando no pano, está pisando na roupa, você tem o toque. Assim como aquele casaco que parece um roupão, só que é de... De banho. É, só que é de fleece, um fleece, que no Brasil chama soft, que parece uma pele de ovelha. Então, realmente, você sente como se você estivesse com um cobertorzinho, uma coisinha assim. É o que eu falei quando a gente conversou. Estou em casa assistindo Netflix enrolado. O meu roupão. Muito massa. Bom, espero que vocês tenham gostado, que você tenha gostado também. Eu me amarei. Muito obrigada. E mais uma pergunta. Mais uma explicação agora, porque aí fica tudo mais claro. Assisti ontem, rápido, pulando assim, meio que saltando as melhores partes. Já olhei assim e falei, cara, esperei que tem muita coisa aqui que vou deixar para compreender amanhã. Agora já tudo está claro em minha mente. Que bom! e você que está assistindo a gente. Se vocês tiverem gostado, se tiver alguma pergunta, comenta aqui embaixo. Detê me conta. A gente vai fazer algumas interferências assim de casa, comentando com assuntos pontuais que vocês pedem. Porque, evidentemente, a gente tem nossa programação, mas a gente vai inserir alguns vídeos que vocês pedem para a gente se gostarem, por favor, compartilhem, sabe, divulguem o canal e a gente precisa muito de vocês. A gente espera vocês. Yes! Beijo. Beijo a todo mundo. Obrigado a você. Esse vídeo foi assim, correndo, para a gente poder comentar o desfile, fazer esse bate-papo aqui e já vamos correr, ou correr agora, para editar e botar no ar para vocês. Beleza. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!